Olá, muito bom dia. Você tem um minuto? Eu tenho uma palavra de Deus pra você. O nosso Deus, o meu Deus, vive dentro de mim, vive dentro de você, rugindo como leão. A Bíblia diz que o inimigo, nosso adversário, ele anda ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem tragar. O inimigo imita leão, mas ele não é o leão, porque é o verdadeiro Deus Todo-Poderoso, ele é o leão da tribo de Judá. Ele ruge dentro de você e os inimigos fogem. Se você anda com Deus, você tem vitória certa. Se você anda com Deus, ele é contigo aonde você estiver. E a força do rugido, do leão da tribo de Judá, afasta os inimigos e coloca os seus adversários pra correr. Então, não perca tempo, mantenha o Espírito de Deus dentro de você e tenha vitória. Se essa palavra tocou o seu coração, compartilha, abençoa milhões e milhões de vidas, que podem ser transformadas através de um clique aí no seu computador. Valeu!